Esse assunto exige lucidez e eu vou tentar ter a minha, mas para isso preciso do apoio de vocês, da lucidez de cada um de vocês. Bem, com menos de que os cinco minutos eu vou passar a palavra... Questão de ordem, senador, por favor, pela inscrição, porque eu vim da Bahia, cheguei aqui hoje... Se eu não me engano, o senhor é candidato. Eu quero que o senhor me explique... Se o senhor é candidato... Não, agora não. Não vai deixar? Agora não. O senhor vai caçar a minha... Não, agora não. Eu quero saber se o senhor vai caçar meu direito de contar a palavra. Eu não vou caçar seu direito, mas agora eu sou o presidente e vou falar para explicar. O senhor acabou de dizer que não vai permitir inscrição. Não vou caçar. Não disse isso. A inscrição está liberada ou não está? O senhor está manipulando. Não estou. Não disse que ia... Está manipulando. Eu escutei o senhor falando. Não falei inscrição. Não deixará falar... Vamos passar a fita aqui para ver se tem a palavra proibir inscrição. O senhor está manipulando. Caçar. O senhor está querendo caçar a minha inscrição. Não estou. Estou lhe perguntando, senador. Eu vim da Bahia, que é um cidadão. Estou no Senado da República. Não estou. O senhor veio aqui para pertubar querendo ganhar voto com isso. Não, eu estou querendo... O senhor veio aqui pertubar. O senhor é parcial. O senhor defende a ligação da maconha. O senhor é mentiroso. O senhor conduz uma audiência. E está aqui querendo voto. E querendo agora caçar a palavra de cidadão que vem aqui para falar. Quantos estão aqui? Não. Chegaram cedo. Não vou caçar pela hora, presidente. Então está liberada a inscrição? Não. Pela hora, presidente. Eu estou inscrito ou não estou, senador? Ainda. Pela hora, presidente. Eu vou falar primeiro. Não, o senhor falou agora há pouco. Eu vou falar primeiro, senador. Presidente, Gustavo Borgo. Pela hora, por favor. Não, não. Um minuto. Também não, senador. Eu exijo. Também não. Vai caçar. Não vou caçar e não mande o mole. Isso é uma democracia, senador. Não estamos na ditadura. Aqui é democracia, senador. Você acha que isso é democracia? Digam vocês aí. O que ele está dizendo? Democracia. O que ele está dizendo? Eu estou querendo... Eu sou o presidente. Vou explicar. O senhor não é ditador. É o presidente. Ele não deixa. Ele é um senador eleito pelo povo. O ditador está sendo o senhor. Então falem. Porque está impedindo até o presidente falar. Então falem. O senhor vai pedir a inscrição. Mas, sendo candidato... Sou candidato, sim. Muito bem. Sou candidato, vai estar aqui, se quiser. Estou bem falando. Por que não? Um momento. Sendo candidato... Eu quero pedir a vossa excelência, ao senhor, que respeite o presidente dessa sessão, dessa comissão. Certo? Quem responde a minha pergunta agora? O senhor vai caçar o direito de vossa excelência falar. Mas o senhor espera ele terminar, ele falar. Está certo? E aí o senhor tem os cinco minutos que ele irá dirá. O senhor vai caçar o direito de falar aqui. Espera aí. Eu não vou voltar a falar com o senhor. O senhor é muito baixo. Me desculpa. Pelo regulamento, só teria direito a falar os senadores presentes. Só os senadores presentes e os convidados. Minha liberalidade... Ele permitiu falar cinco vezes. Quatro. 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 Todas. Quinta é essa. Todas. Minha liberalidade, deputado. Não foi a democracia, não. A democracia é respeitar o regulamento. Pelo regulamento, o senhor só tem direito de usar a palavra se eu quiser. E isso é democracia mesmo que o senhor não entenda. Agora, além disso, eu sei que o senhor está aqui querendo ganhar voto, usando a TV Senado. E que isso não é decente. Por isso, o senhor só vai ter a palavra se depois que muitos falarem e que nunca falaram ainda, e ainda houver tempo. Mesmo assim, o senhor vai ter que se prestar conta na lei eleitoral. Mas isso é um problema seu. Então, o senhor só vai se inscrever. O senhor pode se inscrever. Mas só vai falar, depois que todos que não falaram ainda em nenhuma audiência anterior, falar. E se o senhor continuar com essa maneira abusiva, agressiva, mal educada, eu encerro a sessão. Obrigado.